A vítima de um acidente de carro, na última quarta, no trecho da BR-381 em NAC, que é o Berto Dias dos Santos, 68 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto era atendido no pronto-socorro do Hospital Márcio Cunha, em Patinga. Nós contamos desse caso ontem aqui no Balão Geral, né? Deixa eu trazer a Gisele pra atualizar pra gente. Ô Gisele, você lembra que quando a gente conversava ontem, eu te falei que dada a gravidade, o nível de estrago que eu vi no carro, eu até admirei que a pessoa tenha sobrevivido. Você se lembra disso? Infelizmente, a pessoa não resistiu, né? Eu lembro sim, Nico, de você mencionar, né? Porque realmente, pelas imagens, a gente vê que é um acidente grave, né? O carro ficou praticamente aí totalmente destruído por causa dessa batida com uma carreta e, infelizmente, o Berto Dias dos Santos, de 68 anos, que estava internado, não resistiu e acabou falecendo em decorrência da gravidade dos ferimentos sofridos. Ele chegou a dar entrada com vida no hospital, mas o quadro de saúde dele piorou e ele morreu, né? O idoso, ele estava nesse carro vermelho, que a gente vê aí nas imagens, próximo ao município de NAC, na BR-381, quando bateu de frente com uma carreta. O condutor desta carreta disse o seguinte, essa ocorrência, inclusive, foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal e ele disse o seguinte, que ele estava trafegando na direção sentido NAC quando foi surpreendido com o veículo, com este carro vermelho, vindo na direção contrária, porém, na contramão. E ele não conseguiu evitar a batida e, infelizmente, né, essa tragédia aconteceu e que agora vitimou, infelizmente, o senhor Berto Dias dos Santos, de 68 anos. Mas as causas deste acidente, assim, né, a dinâmica toda e o que realmente aconteceu será investigado pela Polícia Civil. Niro, eu volto com você. É, está dado o recado, né, Gisele? Lamentavelmente, né? É um acidente que a pessoa saiu com vida, mas, infelizmente, o quadro evoluiu, né? Ou involuiu, né? Evoluiu para a morte, né? É triste. Obrigado, Gisele Ferreira.